Vão ser 5 semanas de trabalho e os equipamentos já estão em ordem. Essa balsa será lançada no Rio Paranaíba e 20 pessoas trabalharão na restauração da ponte. Em princípio o trabalho vai ser realizado durante a semana à noite, em função das coordenações que foram feitas com a ONS e a CEMIG, para não afetar o regime de operação da usina. E nos finais de semana, durante o dia, porque aí o regime já é reduzido, o fluxo é reduzido, para que a gente possa trabalhar, principalmente os mergulhadores, com a segurança necessária. Houve um acordo com a usina de emborcação para o controle da vazão das águas, para que os mergulhadores trabalhem a uma profundidade de 14 metros. Eles farão a reconstituição de duas bases dos 16 pilares da ponte Wagner-Estelita-Campos, que passa sobre o rio Paranaíba, na divisa entre Minas Gerais e Goiás, na BR-050. O veículo pesado passa pela ponte. Ela treme, mas isso é até natural, é até aconselhável, uma vez que são a questão de segurança para que ela suporte o peso. Esse não é o problema dessa ponte. O problema está aqui embaixo. Existem dois tubulões que estão desconfinados, estão expostos. Eles recebem os pilares que fazem a sustentação de toda a ponte. E por conta dos riscos disso, desde novembro do ano passado, nenhum veículo com mais de 36 toneladas é aconselhado a passar por aqui. Por causa do problema, seu Jarbas vem tendo dificuldade em fazer o trabalho, que é o transporte de máquinas pesadas. Essas máquinas normalmente pesam mais de 36 toneladas. Tem que ter o batedor da polícia, que não é permitido. A máquina agrícola vai passar aqui em cima da ponte. Sem um batedor, sem alguma coisa. Caso não tenha, o senhor tem que dar a volta em outra rota. Isso, aí eu tenho que passar. Ou tem, dos opções, ou a 153, da polícia rodoviária, ou pela 0,50. Mas basta observar o movimento no local por alguns minutos para perceber que nem todo mundo respeita a determinação. Ainda que a polícia rodoviária federal passe pelo local. A restrição de peso continua até que as duas peças, como essa, sejam colocadas para lacrar os tubulões expostos. É uma forma metálica, vai ser instalada no fundo do rio, ao redor do pilar. É feita a correção dela para não dar vazamento do concreto e vai ser feita a injeção desse concreto. A ponte, que foi inaugurada na década de 1960, tem 170 metros de extensão. Ela será duplicada nos próximos quatro anos pela concessionária, hoje responsável pela BR-050. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.